Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez, vamos gravar mais um vlog, espero que vocês estejam bem, certo? E hoje eu vou falar bem sucinto assim, porque eu acabei de ler uma obra e você vê, né cara? Você vê como que a gente às vezes está errado. Eu sempre assisti os programas falando dessa obra, falando desse quadrinho, mas eu tive um certo preconceito, eu falei, ah mano, eu vou ler sobre cachorro, sobre animalzinho, acho que esses caras estão querendo empurrar alguma coisa na gente que eles acharam legal de repente, mas que não é legal para todo mundo, sabe assim? E para você ver que muitas vezes a gente vai só pela capa, ou vai só ali pela motriz da história, pelo motor central da história, e você depois se surpreende quando vai ler. Então hoje eu tirei o dia entre os trabalhos aqui na editora, entre editar as coisas que a gente está fazendo, entre as grandes novidades que vão vir em breve aí, que vocês vão ver, coisas bem legais aí que a gente está fazendo, né? Do nada, eu falei, meu, vou pegar essa obra aqui e vou ler, porque afinal ela deu muito trabalho para o pessoal da editora, que para quem não sabe, essa obra já estava pronta, a editora já tinha colocado em pré-venda, e aí a gráfica faliu. Então eles tiveram que refazer toda a obra com outra gráfica, inclusive deixa eu ver se está aqui o nome da gráfica, essa aqui com certeza é da Ipsis também, né? Então eles tiveram que refazer esse acabamento da... todo o quadrinho pela porota gráfica, certo? Eu acho que foi isso sim, agora não vai dar tempo de ler, senão eu vou passar o tempo todo aqui procurando. Mas, o que que acontece? Eu vou hoje falar um pouquinho de Beast of Burden, certo? Beast of Burden, cara, sinceramente, se chama Cães Sábios e Homens Nefastos, né? Além de ter esse acabamento maravilhoso aqui, Pekalux, se eu não me engano, o Pekalux aqui, olha só que bonito, que HQ bem feita, né? Eu achava também, eu tinha outro preconceito conforme o desenho, dá uma olhada no desenho. O desenho, por esses traços mais grossos, tudo, eu achei estranho o desenho, eu falei, puta, não sei se eu gosto desse desenho. Ó, não é um tipo de desenho que você vê, né? Em quadrinhos, geralmente, ó. Certo? Então, é feito aqui pelo Evan Dork e Benjamin Deveway. O W, eu acho que ele lê como o V, mais ou menos, né? Evan Dork e Benjamin Deveway. E não é que o álbum é fantástico. E eu imagino ainda os outros que foram feitos pela Gil Thompson, porque se esse é o do meio, se esse é o feito por outros autores, enquanto ela não podia fazer, você imagina o que ela fez. Então, agora eu vou buscar o primeiro álbum e agora, né, o terceiro também, com certeza, que, na verdade, o da Gil Thompson é o primeiro e depois o que vai sair agora, o terceiro, né? E aí teve esse intervalo aqui, que são desses dois autores. Eu fiquei encantado. Por quê? Porque primeiro mexe com magia, que é uma coisa que eu gosto muito. Os cachorros aqui, cara, são fantásticos. A história começa com a floresta pegando fogo, né? Então, já mostra logo aqui uma ação, logo no começo, a floresta pegando fogo, os animais correndo, tudo. E aí você já entende por que o traço do desenhista é assim. E funciona muito bem. O traço funciona muito bem na floresta, né? E depois você vai seguindo, você percebe que é uma salamandra. Olha a salamandra aqui, ó. A salamandra que pôs fogo na floresta, né? Que tá pondo fogo na floresta. Por quê? Aí vocês vão ter que ler o quadrinho todo, porque eu não gosto muito de fazer release e contando a história do álbum. Vocês já perceberam aqui no meu vlog, né? Aqui no meu canal, eu não conto release das coisas. Eu conto só o comecinho. Gosto de falar dos autores, principalmente da editora também. Por quê? Pouca gente valoriza as editoras e é muito difícil ser uma editora. É muito difícil você construir algo pra contar, pra que as pessoas tenham a história delas contadas também. Não adianta a gente escrever os livros. Eu, como autor, sei bem disso. Se não tiver uma editora competente que possa estar passando isso pra frente. Tá bom? Então, ó. Beast of Burden. A gente vai deixar o link aí embaixo pra vocês verem. Mas um super lançamento aí do Pipoca e Nankin, né? Que deu muito trabalho. Ó, acabamento. Bonitão. Ó. Todo... Cara, é um puta álbum. Inclusive, tem uns comentários bem legais aqui, ó. O seu Kurt Busiek, que é o que fez Astro City, que quem não leu Astro City também, vá buscar Astro City, que tá entre, pelo menos, os meus top 10. Eu não sou muito de fazer top 10, essas coisas, não. Mas Astro City, cara, com certeza estaria entre top 10, entre os meus top 10 de todas as leituras que eu fiz. Certo? E ele fala aqui, ó. Ninguém desenha animais melhor do que o Benjamin Devil. Ninguém escreve aventuras sobre ocultismo melhor do que o Evan Dorkin. Cães Sábios e Homens Nefastos é uma HQ encantadora, assustadora e estranha. Uma alquimia em quadrinhos que traz o melhor dos dois autores. Não perca. É absolutamente triunfal. E é verdade. Eu concordo com ele. Eu fiquei apaixonado por esses animais aqui, certo? No final, tem uns extras pra quem gosta de escrever, pra quem gosta de desenhar, pra quem gosta de mexer com quadrinhos. Tem uns extras bem legais, explicando um pouquinho do processo. E tem uns pôsteres aqui, né? Umas capas alternativas também, ó. Muito bonitas. Muito bem feita. A gramatura do papel é excelente aqui, ó. Olha os extras aqui, ó. E te deixa à vontade. Eu voltei à infância. Parece que eu tava lendo um livro ilustrado, sabe? Eu, quando eu era pequenininho, eu tinha acesso a dois, três livros do Pinóquio, né? Acho que minha mãe ganhou de alguém, não sei. E ele tinha uma capa holográfica, mal bonito e tal. E isso me lembrou muito, né? Por causa desse guarda-lux aqui. Do jeito que é feito o álbum. Como se fosse um álbum ilustrado mesmo. Assim, como se fosse um livro ilustrado, né? Não como se fosse um HQ. Então, eu super recomendo. Achei legal pra caramba aqui, certo? E nem tô afim de falar de outros temas hoje, porque eu fiquei tão encantado com a obra que eu tirei esse vlog pra falar dela. Eu acho que é super merecido ela ter um vlog todinho pra ela, certo? Super recomendo pra vocês. Vocês sabem que eu sou chato. Eu vim da literatura também. Eu não vou recomendar, né? Qualquer quadrinho, qualquer coisa que vocês vão ler aí automático. E vão... Ah, puta fé, eu perdi meu tempo. E eu vou te falar, isso aqui funciona muito bem se você tem um filho jovem, uma filha jovem. Já pega no tema dos cachorros. Eles já vão ler, já vão pesquisar sobre magia na sequência. E aí, quem sabe, eles vão se embrenhando nesse mundo de estudos também aí. E você dá essa sorte, certo? Tamo junto. Se você gostou, compartilha aí, comenta. A gente tá pegando aí umas sessões aí a semana toda pra falar de quadrinhos, que eu acho importante ter essas dicas aí. Em breve, eu vou retomar o livro do Max Perkins, um editor de gênios, né? Que eu tô lendo. Vou comentar mais sobre ele também, que esse vlog é a ideia de sempre falar de literatura e de quadrinhos. Beleza, rapa? Deixe seu comentário aí. E se você não teve a oportunidade de ler Beast of Border, dá uma chance, que com certeza vocês vão gostar. Eu vou deixar o link aí da Amazon embaixo pra facilitar a vida de vocês. Mas vocês também podem procurar nas livrarias por aí ou comprar direto com o Pipoca aqui no site deles. É nóis!